Hoje vou sair de casa e encher a minha cara Pra esquecer aquele amor que me deixou e não voltou mais Só lembranças me restaram e palavras lindas de amor Só ela me conhecia e sabia que eu dava vida por ela Por isso eu bebo, bebo e choro de tanta solidão O amor é igual uma cola que gruda dentro da gente Por isso eu bebo, bebo, bebo e choro de tanto sofrimento Pois quem ama de verdade não esquece o que passou Por isso eu bebo, bebo e choro de tanta solidão O amor é igual uma cola que gruda dentro da gente Por isso eu bebo, bebo e choro de tanto sofrimento Pois quem ama de verdade não esquece o que passou Hoje vou sair de casa e encher a minha cara Pra esquecer aquele amor que me deixou e não voltou mais Só lembranças me restaram e palavras lindas de amor Só ela me conhecia e sabia que eu dava vida por ela Por isso eu bebo, bebo e choro de tanta solidão O amor é igual uma cola que gruda dentro da gente Por isso eu bebo, bebo e choro de tanta solidão Pois quem ama de verdade não esquece o que passou Pois quem ama de verdade não esquece o que passou